Uma coisa que todo mundo quer saber é como fazer um conteúdo mais compartilhável. Como fazer um conteúdo que as pessoas divulguem mais por você. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis e essa é a série Marketing Hacks, em que eu ensino pequenos hacks de marketing para você dar mais visibilidade para o seu conteúdo, fazer mais gente ler o conteúdo que você já produz e utilizar o marketing de conteúdo de uma forma mais inteligente para o seu empreendimento digital. Muita gente quer saber como fazer conteúdo mais compartilhável. Conteúdo que as pessoas vão compartilhar nas redes sociais, vão adorar, vão recomendar para os outros e que isso vai te gerar mais audiência, mais reputação, vai fazer mais gente chegar até você. Primeiro ponto sobre conteúdo compartilhável. Os botões de compartilhamento das redes sociais têm que estar em um lugar muito visível no seu conteúdo. Não adianta você pegar o botão e esculhambar, botar ele lá embaixo no final do post, porque muita gente não chega lá. Tem que colocar ele na cara do gol. Então o sujeito entrou no seu blog, tem lá a headline, o título, a chamada do seu conteúdo e antes do conteúdo começar, se for possível, depende do seu tema, depende da estrutura do seu site, já coloca os botões lá em cima. Geralmente isso entra como um item que é um validador, é um aval para o seu conteúdo. Se a pessoa vê que muita gente já compartilhou, muita gente já curtiu, muita gente já comentou, isso faz com que a pessoa já comece lendo o seu conteúdo, falando, pô, isso aqui é bom. Então o cérebro dela já vai programado para prestar mais atenção, porque ela viu que outras pessoas já gostaram daquele conteúdo. É por isso que em muitas landing pages hoje, você tem os botõezinhos ali no canto, com as bolinhas de cada rede social, com os números de compartilhamento. Quer um macete legal para isso? Toda vez que você publicar um conteúdo, escreve por inbox para alguns amigos seus, fala, cara, entra lá, curte meu conteúdo, dá um RT, um retweet, dá um compartilhamento ali no Facebook. Se algumas pessoas inicialmente compartilharem o seu conteúdo, a chance é que outras pessoas façam a mesma coisa. Agora, tem outros fatores que você pode explorar dentro do seu conteúdo que tornam ele mais compartilhável. O primeiro deles é o entretenimento, é um conteúdo divertido sobre alguma coisa. Por exemplo, uma vez o pessoal da Neuari fez um post no Facebook que falou, troque o nome de um filme por conteúdo. Então o pessoal ia lá e sugeria o nome de um filme, tipo Star Trek, levando o conteúdo audaciosamente onde ninguém jamais esteve. E aí as pessoas iam comentando os nomes dos filmes e trocando alguma palavra por conteúdo, tipo a menina que roubava conteúdo. E as pessoas acham isso divertido e compartilham e fazem com que outras pessoas participem disso também. Então o entretenimento, trazer diversão para o seu conteúdo é uma forma de você fazer as pessoas compartilharem. Uma outra forma de você explorar o seu conteúdo e fazer com que ele seja mais compartilhável é agregar um valor prático. Por exemplo, como tirar as manchas das panelas de inox. Isso, para quem tem esse problema, você vai lá, vai cozinhar e queima todo o bagulho, a panela fica toda cheia de coisa preta. Então você vai limpar aquilo do jeito errado, você vai arranhar a panela inteira. Se você agrega um valor prático, é mais fácil as pessoas passarem isso para frente. Conteúdo que apele para causas ou para crenças. É muito comum você ver as pessoas compartilharem aquilo em que elas acreditam. Por quê? Porque o conteúdo que elas compartilham conta uma história sobre quem elas são. Então se você faz um conteúdo que fala, por exemplo, sobre proteger os animais, sobre um programa de adoção de cachorros, ou sobre o Médicos Sem Fronteiras, para arrecadar fundos para o Médicos Sem Fronteiras ajudar as pessoas em países onde tem crianças em dificuldade, onde tem imigrantes com problemas e coisa e tal. As pessoas vão se aliar a essas causas ou essas crenças e vão compartilhar esse conteúdo para ajudar essa causa a ganhar mais efeito. Um conteúdo que é interessante. Geralmente, esses conteúdos vão trazer algumas observações específicas sobre coisas que são controversas. Então, uma vez a gente fez para um cliente um conteúdo sobre como carregar peso sem machucar a sua coluna. E aí tinha fotos de como você tem que agachar, como você tem que carregar o peso, onde é que você tem que apoiar aquilo no seu corpo, para que isso não cause dor nas costas. E aí, quem era a audiência desse site? Eram pessoas que tinham problema na coluna. E isso era interessante para elas. Então o que elas faziam? Elas compartilhavam esse conteúdo, outras pessoas que tinham dor nas costas achavam interessante e chegavam até o site. Então o volume de compartilhamento não era grande, mas o público era extremamente direcionado. Outro fator que faz o seu conteúdo ser altamente compartilhável é ele ser um conteúdo multimídia. Lembra desse termo? Multimídia, negócio mais feio, né? Mais anos 80, não, anos 90. É você ter imagem, você ter gráfico, você ter infográfico, você ter vídeo dentro do seu conteúdo. Então você está falando sobre algum assunto e você monta dentro do post uma estrutura que faz com que ele fique mais interessante de ler. Quando você fala alguma coisa, você exemplifica com uma imagem, com um gráfico, com um gif animado, que agora voltou à moda, gif animado, um infográfico sobre aquele assunto. Ou seja, você faz o conteúdo ficar mais interessante de ler, ficar mais engajador. E aí as pessoas vão compartilhar mais esse conteúdo também. Listas. Listas são poderosíssimas. Se você faz uma lista sobre qualquer coisa, isso gera muita curiosidade. Tem até um site popular no Brasil que chama Lista 10, que faz lista de 10 coisas sobre um monte de coisa. Os 10 melhores filmes sobre noivado, os 10 melhores filmes sobre divórcio, os 10 melhores filmes sobre Deus, os 10 melhores filmes sobre o diabo. E aí tem lista de tudo que você imaginar. Fazer lista é uma coisa que engaja muito as pessoas. Sete coisas que você precisa saber antes de fazer um vídeo. As pessoas veem esse tipo de chamada e isso atrai atenção, isso faz o cérebro ficar ali gritando e falando caramba, eu preciso saber quais são as sete coisas. Tem até um truquezinho, não usa sempre porque senão fica chato, fica manjado, mas de vez em quando é legal. Sete coisas que você precisa saber antes de gravar um vídeo. A quarta é imprescindível. A hora que o seu cérebro lê isso, ele fica com raiva. Ele fala, eu não tenho como sobreviver sem saber qual é a quarta coisa dessa lista. Então fazer lista é uma forma de você conseguir muito compartilhamento para o seu conteúdo e muita visibilidade para o seu site, para o seu assunto. Explorar polêmica ou controvérsia. Aí cabe citar um caso clássico que todo mundo conhece hoje na internet brasileira, que é o figura santista do Ícaro de Carvalho. O Ícaro escreveu um texto sobre por que o empreendedorismo de palco vai quebrar você. Então ele já usa um título que é extremamente polêmico, agressivo, põe o dedo na ferida, cutuca e gera controvérsia. E aí as pessoas querem ler para saber o que está sendo falado, para ninguém ficar fora da conversa na rodinha. E ao mesmo tempo elas querem compartilhar porque aquele texto vai na contramão do que o mercado inteiro está falando. Então está todo mundo falando para fazer assim e vem um cara controverso e fala para fazer assim. E aí todo mundo se engaja com esse tipo de conteúdo e isso gera muita visibilidade. Tanto que o Ícaro teve um milhão de leitores nesse texto dele lá no Medium. Depois se você quiser pesquisa sobre empreendedorismo de palco e você vai encontrar lá esse texto do Ícaro. Ele usa tradicionalmente a técnica da polêmica para gerar visibilidade para o conteúdo dele. Então é um cara que sempre vai na contramão, sempre contesta, sempre bate de frente e usa isso como uma tática para as pessoas consumirem e compartilharem o conteúdo dele. Resumos. Você fazer resumo de alguma coisa é um jeito de fazer o seu conteúdo ser altamente compartilhável. O ser humano por natureza é preguiçoso. Então você não viu alguma coisa mas você quer saber o resumo. Então resumo de livro, resumo de filme, resumo de evento. Resumo de evento é muito legal para quem foi para lembrar do que viu no evento e do que achou mais relevante. Mas também é útil para quem não foi para saber o que perdeu e ficar com raiva. Então você fazer um resumo é uma forma de alcançar as pessoas que têm interesse em um determinado assunto mas não puderam ir até o evento. Ou de alguém que tem interesse num livro mas ainda não comprou o livro para ler. Então você entrega o resumo, a pessoa já entende alguma coisa do assunto e aí ela tende, se ela gostar, a compartilhar mais esse conteúdo também. Uma outra forma de você fazer conteúdo compartilhável é fazer coletâneas. Quem faz isso muito bem no Brasil é a SEMrush. Eles fazem várias coletâneas com especialistas em SEO. Então eles pedem para 5, 8, 10 profissionais darem opinião sobre uma determinada técnica, fazem um post com a foto de cada um, o trecho e a dica de cada um deles e divulgam esse conteúdo. E aí logicamente, todo mundo que participou da coletânea vai compartilhar o conteúdo e as pessoas que veem o conteúdo e falam caramba, tem várias dicas legais aqui, compartilham esse conteúdo para frente também. Você pode fazer isso no seu segmento. Pegar especialistas da sua área, fazer uma entrevista curtinha com cada um deles e compartilhar o resultado dessa coletânea. Isso faz com que as pessoas queiram compartilhar também. Uma última forma de você conseguir compartilhamento do seu conteúdo é explorar tendências. Todo final de ano vem lá tendências para o ano que vem. Então, todo mundo que acompanha horóscopo, por exemplo, tem lá tendências para o signo de aquário para o ano que vem. E aí esse tipo de conteúdo começa a ter muito alcance no final do ano. No começo do ano vem outra lista de tendências. Tendências da moda para 2017, tendências de cabelos para 2017. Outro dia eu descobri num site de decoração que a gente atende tendências de cortinas para 2016. Acredite, se quiser, tem gente que troca a cortina de acordo com a tendência. Eu já vi trocar de cabelo, já vi trocar de roupa, agora de cortina foi a primeira vez. Então, para todo mercado, pode ter uma tendência. E se o seu mercado tem tendência, vale a pena explorar. Para a gente fechar, uma coisa que você não pode esquecer de fazer é o que eu vou fazer agora com você. Um call to action. Uma chamada para a ação. Se você quer que as pessoas compartilhem o seu conteúdo, você tem que lembrá-las que elas precisam compartilhar o seu conteúdo. Senão, elas não vão fazer. Então, se você achou esse vídeo bom, compartilhe ele com outras pessoas. Pega o link aqui dessa página e coloca lá no seu Facebook e fala olha aqui que conteúdo legal. As pessoas vão ver essa chamada e vão vir assistir esse vídeo. E você vai ver que isso funciona e que isso faz com que mais gente compartilhe o vídeo. Se você também gostou desse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Me diz qual técnica você costuma usar para fazer o seu conteúdo mais compartilhável. E se você quiser acompanhar a série Marketing Hacks, cadastra aqui embaixo no botão vermelhinho, você vai seguir o canal ou deixa seu nome e e-mail e a gente te manda o aviso dos novos conteúdos por e-mail. É isso aí. Eu espero que essa lista tenha te ajudado a descobrir formas de transformar o seu conteúdo em algo mais compartilhável. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho